Oi, Ney! Tudo bem? E aí, gente, como é que vocês estão? Por aqui, tá? Tudo bem. Tudo bem. E aí, o que é que nós vamos... O que é que eu preciso fazer hoje? Eu quero mostrar a vocês. Hoje eu preciso dar uma organizada na minha cozinha, tá? Porque só esse negócio de ficar fazendo comida, um entra e sai, não tem condições. Chega um momento que você precisa ir ali e dar uma bela limpada pra poder manter, né? Você ir mantendo durante toda a semana. E hoje será o dia. Vou colocar agora a Miguel na escola. Né, filho? Já vai indo lá escovar o dente pra adiantar a mamãe. E aí, já tô iniciando aqui esse vídeo. Vou lá embaixo levar ele pra escola. Quando eu subir, ó, com gás total pra poder deixar a minha cozinha um brinco, antes de eu buscar a Miguel na escola. Será que vai dar tempo? Juro pra vocês que dessa vez vai dar tempo, precisa dar tempo. E eu ainda vou tentar deixar o almoço organizado aí pra quando ele voltar da escola. Então, é isso daí. Vou deixar de conversa. O dia tá lindo, mas quando eu subir do morro, né? Eu mostro pra vocês como é que o dia aqui tá lindo. Tá bem sol, tá um calor. E vou aproveitar esse pique aí, esse gás total que eu vou lá embaixo. Pra quando eu subir, já tá com tudo pra limpar a cozinha. E que nós, donas de casa, gostamos de deixar nessa cozinha. Ontem já lavei todos os tapetes. Aí eu vou colocar no chão quando eu finalizar, tá bom? Então, esse vai ser o vídeo. Acompanhe tudo. Pra você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui no canal. Ative o sininho das notificações. Dá muito like pro YouTube entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo, tá bom? E no meio do vídeo, eu vou contar pra vocês que eu comprei uma coisa. Se vocês assistirem tudo, vocês vão saber o que é. E aí vocês coloquem aqui nos comentários. Pra você realmente saber se vocês estão assistindo todo o conteúdo do vídeo, tá? Não pulem, não passem esse vídeo. Fiquem comigo. Gente, já voltei. Já tomei café e agora vou mostrar pra vocês a realidade. Preparem-se pra essas cenas fortes que vocês irão ver. A partir de 1, 2, 3 e... Essa é a realidade da minha pia. Olha a quantidade de louça que tem. Tem que lavar primeiramente todas essas louças. Arrumar meu cantinho aqui do café, que tá precisando de uma limpeza. Não sei se vocês vão conseguir ver bem, que tá cheio de poeira. Olha, o fogão está meio sujo também, porque ontem eu cheguei e fritei batata frita. Tem que lavar tampinhas. A geladeira ontem também eu coloquei pra descongelar. Olha, coloquei a geladeira pra descongelar. Preciso arrumar aqui dentro também. Aqui em cima, olha, não tá muito bagunçado, mas eu vou tá tirando todas essas coisas aqui e passando um óleo de móvel aqui, tá? O chão está cheio de água devido à geladeira que descongelou. Aqui embaixo da pia, né, onde eu guardo as minhas coisas, olha, não está muito, muito, muito bagunçado. Mas, vou tirar tudo pra limpar também. Vou ver se eu consigo limpar também essa janela aqui. Tá cheio de poeira, né? Porque ela fica mais fechada, mas hoje tá cheio de poeira, então eu vou aproveitar e vou limpar também. Aqui em cima da mesa, não tenho muita coisa, só tenho a capa do meu celular. Aí eu vou tá limpando, vou lavar essas cadeiras todas. Vou lavar bem esse chão. Então, olha, vou mostrar pra vocês o ângulo total da cozinha, né? Peraí. Gente, esse aqui é o ângulo da minha cozinha. Olha, daqui dá pra vocês verem que está molhado. Consegue ver que tá molhado, olha. Tá bem suja. Tá bem suja, né? Eu quero deixar essa cozinha um brinco. Um brinco eu quero deixar essa cozinha e eu vou deixar. Ficar conversando com vocês muito pra poder eu não me enrolar aqui, mas eu vou colocar aqui meu telefone no pé pra poder eu conseguir mostrar tudo pra vocês, tá? Eu vou deixar a cozinha um brinco. Reparem como está essa cozinha, que daqui a pouquinho ela vai ficar uma outra cozinha. Vou deixar ela bem limpinha. Pena que vocês não vão conseguir sentir o cheiro, porque eu vou deixar ela bem cheirosa também. Mas vamos lá, não vou ficar enrolando muito. Vou lá na sala pegar o meu tripé pra poder eu colocar, apoiar meu telefone, né? E é isso aí. Eu deixo ele aqui, ó. Vou pegar aqui agora. Vou levar pra lá. Pra poder apoiar e mostrar pra vocês, tá? Vamos que vamos, que eu tenho muita coisa pra fazer. A primeira coisa que eu vou estar fazendo vai ser estar lavando toda essa louça, tá? Vou deixar aqui escorrendo e partir para o fogão. Depois, quando a louça vai secar um pouquinho, vai escorrer um pouco. Aí eu guardo toda a louça que tiver aqui e começo a lavar a pia e a janela, tá bom? Vou acelerar o vídeo, vou colocar a musiquinha pra não ficar um vídeo chato. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Prontinho. Como vocês podem ver, eu já lavei toda a louça. Até mesmo lavei também as formas de gelo pra poder depois colocar na geladeira. Agora eu vou pegar todas as tampinhas aqui do fogão e vou dar aquela geral no fogão. O dentro do forno eu não vou conseguir limpar hoje. Outro dia eu tento tirar o dia só pra poder amanhã, né? Pra poder limpar o forno. Hoje vai ser só mesmo o básico em cima do fogão pra colocar o feijão no fogo pra adiantar já o almoço. Prontinho. Prontinho, já vim aqui. Prontinho, gente. Já areei a minha parte de baixo. Agora peguei de um cloro ativo e vou tarraçando aqui nessa parte do fio. E vou colocar um pouquinho aqui mesmo só pra não cheirinho, mas já tá tudo arredinho. Com um brilho. E esse saco vai chutar sozinho. Gente, eu coloquei aqui. Vou fechar. Vou passar tudo do lado também. Agora é só passar mais um pouquinho de fio aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora com o pano bem limpinho. Gente, ele tá dessa cor aqui porque justamente ele é essa cor, tá? Mas eu dei uma lavada aqui no pano agora. E agora vou tá retirando todo o excesso de sabão. Primeiramente do vidro. Pro pano tá mais limpinho pra não ficar manchado. Vou lá navar novamente pra poder continuar. Continuar tirando o excesso de sabão. Tchau, tchau. Prontinho, gente. Louça lavada, fogão limpinho, areado. Agora o que eu vou fazer? Vou guardar toda aquela louça para dar início na janela, depois limpar toda a pia e depois partir para baixo da pia. E vamos que vamos! Não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Mas aqui eu fiz uma água limpinha com sabão. Vou andar pegando a esponja. Ó, pegando a esponja e limpando toda essa janela. E vou estar colocando um pouquinho de colorativo aqui na janela também, tá? Agora eu vou pegar uma cadeira para poder conseguir estar limpando por fora também. Mas por dentro só vai ter que ser por fora também. Depois da janela toda limpinha, agora irei dar início para limpar toda essa pia. Arear esse bowl aqui da pia, que eu gosto de deixar bem areadinho. E aí eu vou limpar toda a pia para depois sim partir para a parte de baixo, tá? Então eu vou estar tirando aqui esse cantinho do café daqui, vou colocar para a mesa para conseguir limpar aqui todo. Depois eu limpo ele separado aqui, tá bom? Gente, então o fogão tá limpo, janela tá limpa. Aqui em cima da pia tá limpo, cantinho do café tá ok. Então agora, gente, vou estar pegando as coisas daqui, né? Por exemplo, planela de pressão, vou colocar em cima do fogão. Vou colocar as coisas em cima ali da pia para conseguir limpar tudo, desocupar a mesa para colocar as coisas da bancada todas aqui em cima, tá bom? A mesa tá toda limpinha. Agora eu vou pegar essas cadeiras todas aqui da mesa e vou lavar. Eu sei que acaba com as cadeiras, não é bom tá molhando, sempre jogando muita água, mas eu não faço isso sempre. Eu costumo limpar a cozinha dessa forma que eu estou limpando de 15 em 15 dias, então não é toda semana que eu faço esse mesmo procedimento. Então, essas cadeiras e mesas, essa mesa, na verdade, já tem mais de 4 anos e estão praticamente intactas ainda. Então vou pegar aqui, ó, a minha água e o sabão e vou lavando todas elas. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? Gente, já limpei aquela mesa, já limpei todas as cadeiras, lavei mesmo e limpei aquela parte. Coloquei todas as coisas daqui para cima da mesa. Agora eu vou limpar de madeira, aquela prateleira. Então agora eu vou colocar óleo de móvel para poder tirar a poeira. E agora eu vou colocar a poeira. Mas eu dei uma limpada nele, limpei atrás da geladeira, limpei na lateral. Agora falta aqui na parte de cima eu estar limpando e a parte de baixo também. Meu telefone descarregou justamente na hora que eu estava limpando ali, né? Que eu ia enxaguar as paredes. Aconteceu uma tragédia, gente. Olha, um pote de carne moída dos meus recheios da estação caiu no chão e derramou tudo aqui e sujou tudo. E aí eu coloquei meu telefone para lá para carregar e fui fazendo as coisas enquanto isso. Tirei o grosso aqui e agora eu vou continuar a limpeza aqui do chão. Não, né gente, da geladeira. Vou tirar tudo aqui agora para poder lavar ela toda por dentro. Música Gente, agora eu peguei aqui a lixeirinha, tá? A lixeirinha está limpa, tá gente? Eu lavei já ela. E agora eu coloquei aqui um pouquinho de sabão líquido. Ele é muito cheiroso. Vou colocar água aqui para poder agora lavar o chão com água sanitária e sabão em pó. Em pó não, sabão líquido. Agora eu vou estar lavando o chão. A única coisa que falta finalizar mesmo é em cima da geladeira. Então eu vou deixar o chão de molho, tá? Na água sanitária. E aí eu limpo em cima da geladeira, tá bom? Que aí o chão fica agindo enquanto isso. Agora já ensaboei o chão. Agora eu vou colocar água sanitária. Por que que eu não coloquei água sanitária na hora de esfregar com o sabão? Porque ela não faz espuma. E eu gosto quando faz aquela espuminha. Então agora que eu vou colocar água sanitária eu vou dar mais uma esfregadinha. Eu vou estar colocando mais água sanitária aqui. Vou dando uma outra esfregadinha mesmo. E vou deixar agindo aqui. O bom, gente, que essa daqui, ó, já vem esse buraquinho, então ela não sai muito. Quem tá aí comigo ainda? Levanta a mão. Vamos ver quantas pessoas vão assistir esse vídeo até o final. Fiquem aí. Não saiam. Falta pouco pra poder contar uma coisa pra vocês. O que eu irei fazer, tá bom? Mas agora vamos lá voltar à faxina. Falta só agora passar o desinfetante no chão e tirar toda aquela água que eu lavei. Agora eu tô tirando, gente, já o grosso da água, né? Eu tô sem rodo. Meu rodo quebrou e eu tô sem. Então agora eu tô tirando com o pano mesmo, tá? Tô tirando todo o grosso pra depois colocar o desinfetante pra poder finalizar, tá? Então aqui o pano tá bem, ó, pingando. Aí eu tô levando ali pro barro que eu tô torcendo. Volto e faço o mesmo procedimento até a cozinha ficar toda seca. Aí sim eu coloco o desinfetante. E esse foi, gente, o resultado final da minha cozinha. Toda limpinha. Tudo limpinho. Muito cheiroso. Do jeitinho que eu gosto. O fogão fechei, mas eu já vou levantar praticamente. Só vou fazer uma graça porque eu já vou fazer almoço. Mas como eu falei pra vocês, por dentro eu não limpei. Em cima eu limpei. Limpei atrás do fogão também. Só que eu não sei se eu conseguia mostrar pra vocês. Porque meu telefone descarregou justamente na hora. Não dei nada de lugar. Fica sempre dessa mesma forma. Peguei esses bonecos aqui. Lavei. Meu porta-alho também lavei. Meus pirexes ficam aqui, mas de vez em quando eu lavo. Então por isso que eu não precisei lavar dessa vez, né? Os pratos também. Meus talheres estão aqui. As panelas estão aqui. A coladeira ficou dessa forma aqui. Aqui em cima são minhas coisas que eu mais uso. Da None e de Miguel só tem esses dois. Tem que até que comprar mesmo. Essa vaselinha eu coloquei queijo e presunto. Minha geleia, requeijão, manteiga, água. Nessa prateleira de baixo eu coloquei as coisas da estação. Aqui tem massa de pastel, aqui tem nhoque e aqui são cheda, catupiry, a manteiga, a nossa da estação. Desse outro lado são meus molhos, sachê de ketchup e mostarda, né? Quando a gente ganhou no lanche. Na parte de baixo eu coloquei leite, extrato de tomate, soro. Aqui em cima tem fermento e esse doce que eu ganhei na festa que eu tenho que dar pra um tono e tudo. Na parte de cima, aqui são minhas formas de gelo, aqui são as carnes que eu tenho. E aqui na parte de cima eu sempre coloco os recheios da estação e essa massa aqui é do crepe. Coloquei essa coca aqui, restinho de coca que tem aqui pra poder Miguel almoçar quando chegar da escola. E assim ficou. Ah, tá. E pra mostrar a vocês. Aqui, assim ficou organizado, tá gente, a minha gaveta de legumes. Tem tomate, limão, cebola, batata, banana. Ficou bem limpinha, com as cadeiras todas lavadas. A toalha da mesa é de plástico, então por isso que na hora que eu estava limpando eu só coloquei o veja branco, né? E esfreguei com a esponja, porque ela é de plástico. Minha mesa não tem nada no centro, eu tenho que até comprar uma fruteira, mas eu não tenho. Vou tirar pra casa nova. E assim ficou, gente, a parte de baixo da minha pia. Eu confesso pra vocês, eu não arrumei muito, porque no dia da compra eu já tinha arrumado e mostrei a vocês limpando, né? Mostrei limpando tudo. Então, essa vez só passei um paninho mesmo. A parte da pia ficou bem limpinha. O cantinho do café tá tudo limpinho também. O fogão também, como eu mostrei a vocês. E é isso. O chão tá bem limpinho. E coloquei os tapetezinhos meus que eu tinha lavado ontem. Coloquei também aquela cortina ali, só pra fazer uma graça mesmo, tá, gente? Aquela parede ali, só Deus na causa. Mas a gente não pode deixar de arrumar mesmo assim. Pessoas que têm dúvida, o que é aquela parede ali, de que ela é feita, gente? Ela é de TNT também, tá? Ela é TNT igual no quarto de Miguel. Porém, não colocamos, na época, nessa parede aqui também e nessa daqui também, devido à infiltração que estava no teto. Isso, gente. A pessoa tá muito cansada. E agora eu começo uma outra maratona, que é pegar Miguel na escola, fazer almoço. E eu falei isso pra vocês e volto a repetir. O fato da gente ser pobre, da gente ter uma casa bem humilde, não justifica a gente ser uma pessoa porca, tá? Eu sei sim que no começo do vídeo vocês se assustaram devido à quantidade de algumas coisas acumuladas que tinha pra poder eu fazer. Mas minha vida está em uma correria danada, né, ultimamente. Então, pessoal, às vezes eu vou fazer comida, faço aquela coisa rápida e não vou lá e limpo. E assim, cozinha, vocês sabem que a gente pode limpar, limpar, limpar. Daqui a um sei quantos dias já tá tudo cheio de gordura novamente. Agora que eu comecei a usar minha airfryer novamente, porque estava ruim. E minha mãe prestou a tomadinha, que eu tava sem aquele bocalzinho pra poder dar tomada grossa. Que assim, como é que se fala agora o nome? Então, por isso que eu não estava usando a minha airfryer também. Mas meu padrasto consertou e agora eu tô usando. Então, tá realmente me ajudando bastante em questão da limpeza, porque a gente não fica fazendo fritura, né? Então, é isso, gente. Mas espero que vocês tenham gostado de acompanhar comigo. E pras pessoas que ficaram até o final do vídeo, vou falar uma coisa pra vocês agora. Que muitas pessoas esperaram, né, por esse momento. E eu fico muito feliz. Mas eu vou estar iniciando outro vídeo e vou explicar melhor. Mas eu vou virar a câmera aqui e vou lá embaixo mostrar uma coisa pra vocês que eu irei fazer hoje. Tá bom? Então, vamos lá comigo. Vamos que vamos. Vocês mesmos, para poder eu fazer descer essa escada nesse sol. Que parece que aqui tá fazendo 40 graus. Vou descer aqui a escada porque tá lá no portão já. E eu vou virar aqui pra vocês verem. Eu tô muito feliz, tô muito animada. Tô muito animada mesmo. Agora eu vou pegar Miguel na escola, né? Falta 10 minutinhos pra poder eu pegar ele na escola. Vou arrumar ele, fazer almoço, levar pra explicadora. E vou iniciar um vídeo que eu esperei muito. E vocês também esperaram. Com certeza vocês vão ficar muito felizes por mim. O que será? O que será? Sim, gente. Minha gente, manta líquida branca pra poder passar na laje. Imperbilizante. Vou dar muito spoiler. Só queria que vocês ficassem realmente até o final do vídeo pra poder eu contar essa novidade pra vocês. Eu vou estar finalizando esse vídeo e vou começar um outro vídeo pra poder passar com vocês. É a manta em cima da minha casa. Tô muito feliz. É isso, gente. Espero que vocês tenham ficado felizes por mim também. Esqueça de ativar o sininho da notificação pra vocês receberem quando eu postar o vídeo novo. Tá bom? Vou passando a manta. Não esqueçam de dar like nesse vídeo aqui também pra poder ajudar a amiguinha de vocês aqui. Pro YouTube entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo. Tá bom? Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau. Até o próximo vídeo. Já, já.